Oi gente, boa noite. Hoje é terça-feira, dia 19 de setembro. O SBT Rio 2ª edição está no ar. Agora são 7h37 da noite. E a gente já começa falando que o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, foi filmado em uma pancadaria, um shopping na zona oeste do Rio. Nas imagens, o dirigente e outro homem aparecem em volta de uma pessoa que aparentemente estaria no chão. Então quem traz para a gente essas informações ao vivo agora, aqui na tela do SBT Rio 2ª edição, é ela, Liane Borges. Boa noite para você, Liane. Liane, o que que verdadeiramente aconteceu, minha amiga? Oi, Caio. Boa noite a você e a todos que acompanham o SBT Rio 2ª edição. Essas imagens chegaram agora há pouco. Tudo aconteceu por volta das 5 horas da tarde no Barra Shopping, um local de grande movimentação. O Marcos Braz aparece no corredor do shopping, dando pontapés em um sujeito que está no chão. Seria um torcedor do Flamengo, mas a confusão teria começado pouco antes disso. Ele precisa ser contido por funcionários da loja para que a agressão não fosse continuada. A gente vai entender melhor o que aconteceu, porque relatos anteriores já mostram que muita gente estava revoltada com a derrota do Flamengo na Copa do Brasil e do Brasileirão. Vamos ouvir então o que os torcedores disseram. Olha, Caio, a gente repara que as pessoas estão falando sobre uma loja, que é o Flamengo. Foi onde ele se refugiou logo após a agressão. E aí a segurança precisou ser reforçada pela polícia militar, que o escoltou para sair dali até a delegacia da Barra da Tijuca, onde o caso foi registrado. O Marcos Braz continua, nesse momento, prestando depoimento, justamente para dar maiores detalhes do que aconteceu. Mas é certo que ele foi hostilizado, porque havia muita gente lá, como eu disse, insatisfeita. Mas não foi só isso, viu, Caio? Também teve outra situação envolvendo o dirigente do Flamengo. Ele é vereador do Rio de Janeiro e lá na Câmara Municipal hoje tinha a sessão. Ele colocou o ponto como se estivesse participando, mas não participou, porque ele estava no shopping, como constam nas imagens. A Câmara Municipal disse que essa presença não será contabilizada. Caio? Com certeza, Liane, isso é uma vergonha. Muito obrigado por sua participação com a gente aqui no SBT Rio Segunda Edição. E vamos continuar ainda neste assunto e agora chamando ele, Vene Casagrande, nosso comentarista aqui no SBT Esportes Rio. Vene, querido, boa noite. Você também conversou com o Marcos e tentando saber efetivamente o que teria acontecido ali. Eu vi que você postou coisas nas suas redes sociais. O que ele passou para você? A assessoria de imprensa dele teria falado para você, Vene. Boa noite. Boa noite, Caio. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Como tudo aconteceu, a cronologia dos fatos. Por volta de 5 horas da tarde eu recebi o vídeo da briga envolvendo Marcos Brás. E ali logo postei nas redes sociais, também saiu nas redes sociais do SBT. E eu também, como diz o bom jornalismo, fui tentar ouvir os dois lados da moeda. Tanto Marcos Brás quanto o torcedor. E eu consegui chegar a esse torcedor, que tem o primeiro nome de Leandro. Ele pediu para não revelar o sobrenome dele. E assim eu não estou revelando. O Leandro me disse o seguinte, Vene, eu vi ele dentro da loja da Pandora, só gritei para ele sair do Flamengo. Quando eu virei de costas e saí andando, foi quando eu vi que ele correu atrás de mim junto com o segurança. Ele e o segurança dele me agrediram e ele me mordeu também. E o Marcos Brás atendeu o meu telefonema e disse o seguinte, eu estava com três meninas. Uma delas é minha filha, que tem apenas 15 anos. Eu estava na loja comprando presente para minha filha. E o cara começou a me agredir verbalmente. Um absurdo. Ou seja, pelo que a gente entende aí, o Marcos Brás estava com a sua família no shopping, comprando presente para a filha dele, segundo ele. O torcedor ouviu ali dentro da loja, xingou o Marcos Brás, o dirigente do Flamengo, e saiu andando. Depois disso, a gente pode ver nas imagens aí tudo o que aconteceu. E aí o Marcos Brás ficou dentro da loja de joias, onde ele estava ali comprando presente para a filha dele, segundo ele. Mas de fato, mais um absurdo aí envolvendo um membro da diretoria do Flamengo. Depois de soco na cara em jogador, depois de briga de jogador dentro do CT, agora a gente tem um dirigente agredindo um torcedor. Esse foi o Casa Grande, nosso amigo. Com a gente aqui amanhã, com certeza, mais informações com relação a isso no SBT Rio, primeira edição com Clóvis Monteiro e também no SBT Esportes Rio com o Fernando Amaya. Você está achando que acabou os assuntos ainda relacionados a esporte? Não. E o assunto de polícia e futebol continuam. O Sosa do Gabigol e mais um grupo de trabalhadores que estava com ele para a gravação de um comercial, todos foram assaltados nas proximidades da comunidade do Muquisso, em Guadalupe. Então agora, para falar desse assunto, eu vou com ele, o repórter Saulo Tchel Filô, que tem mais informações. Olha, Saulo Tchel, é a violência chegando em tudo quanto é lugar. Nem o Sosa do Gabigol se deu bem numa situação como essa, né, querido? Boa noite para você. Boa noite, meu amigo Caio. Boa noite a você de casa. Pois é, né, Caio? Sobrou até para o Gabigol. Nem ele se livrou da violência aqui do Rio de Janeiro. O Sosa do Gabigol, na verdade, ele estava ali com um grupo de trabalho para fazer fotos, gravações da região de Guadalupe, Zona Norte do Rio de Janeiro, quando ele e este grupo foram surpreendidos por criminosos armados, né, que anunciaram um assalto. Agora, ao ser abordado, Caio, o Sosa do Gabigol, o Jefferson Thiago, ainda tentou fazer o gesto de gol do craque flamenguista, né, para tentar ali dispersar os bandidos, tocar no coração dos bandidos, mas isso não deu certo, tá? Um dos suspeitos chegou a dar um tiro para o alto. Jefferson e os demais que o acompanhavam estavam em três carros. Na fuga, um destes veículos chegou a ser levado pelos criminosos, mas o carro foi abandonado aí após apresentar problemas mecânicos, né? Na manhã de hoje, o Sosa, né, de Gabigol, mais uma vítima, prestaram depoimento na delegacia de Realengo, já na Zona Oeste, e ele gravou um vídeo. Vamos ver o que diz aí o Sosa do Gabigol. Um dos carros foi fechado pelo Onix Prata, no qual desceu o assaltante já armado e pediu para que o dono descesse. O dono saiu e quando ele entrou no carro, tentou ligar, o carro não funcionou, ele ficou nervoso, começou a gritar o dono, pedindo controle e as meninas que estavam no carro também saíram correndo e ele fez um disparo de arma de fogo, né? Foi um susto tremendo. A violência está cada dia pior. Não tem como andar tranquilo no Rio de Janeiro. Muito obrigado, Saulo Tiel, por sua participação aqui no SBT Rio 2ª edição. 7h45. E um crime que chocou a comunidade do bairro Jardim Caiçara, em Cabo Frio, na região dos Lagos. Mãe e filha foram encontradas mortas na casa da família nesta terça-feira. Imagens na tela. As vítimas foram identificadas como Márcia Silva Santos e a filha dela, Lohane Santos, que teria 12 anos de idade. Segundo a polícia militar, ambas foram estranguladas. Os corpos estavam em decomposição. O principal suspeito é o namorado da mãe. O crime aconteceu na Rua Cecília, na comunidade do Planeta dos Macacos. Moradores do bairro informaram que, no último sábado à noite, ouviram gritos e barulhos de brigas vindos da casa ali de Márcia. Depois disso, o imóvel ficou fechado e passou a exalar um cheiro forte. Os vizinhos decidiram investigar e acharam, infelizmente, os corpos. Mãe e filha foram levadas para o Instituto Médico Legal de Cabo Frio. O caso está sendo investigado pela 126DP. Você sabe que hoje é terça-feira, né? Então confira comigo as oportunidades da semana de vagas de emprego. Na tela, vamos ver. A Secretaria de Trabalho e Renda está oferecendo vagas de emprego em todo o Estado. Entre elas, 16 vagas para Pedreiro, em Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio. 8 para Motorista, em Caxias, na Baixada. 5 vagas para Porteiro, em Jacarepaguá. E 2 para Auxiliar Administrativo, em Sepitiba. Para saber mais sobre essa e outras vagas, acesse o trabalho.rj.gov.br. E atenção, hein? Tem oportunidade de emprego também para o PCDS. A Elegatler, empresa especializada na inclusão de pessoas com deficiência, começa a realizar amanhã a quarta edição da maior feira online e gratuita de empregabilidade. A inclui PCD. A feira vai até dia 22 de setembro. Ao todo, são mais de 5 mil vagas oferecidas em todo o Estado. Mais informações no site incluipcd.com.br. 7h48, nós vamos a um rápido intervalo. Não saia daí, a SBT Rio 2ª edição já está voltando. SBT Rio 2ª edição. 7h52, SBT Rio 2ª edição está de volta. Vamos agora à previsão do tempo. A quarta-feira será de sol no Rio. O calor vai continuar na capital. As temperaturas ficam entre 21 e 31 graus. Em Muriqui, na região da Costa Verde, mínima de 19, máxima de 28. Em Campos Goitacá, de norte do Estado, a mínima de 21, máxima de 30 graus. E em Cabo Frio, na região dos Lagos, mínima de 20, máxima de 28 graus. Barraca do Beijo, rapidamente, para a doutora Cláudia Barata, diretora do Hospital Municipal Salgado Filho, no Meia. Ao mecânico, meu amigo, lá de Itaguaia, de Hilton, para a minha tia Neila, acompanhando o programa e tudo mais. Gente, fique agora com SBT Brasil. Até amanhã. Tchau, tchau.